Margaret Vesteyer, um dos membros mais poderosos da Comissão Europeia, criticou os Estados Membros Europeus por não enviarem um número suficiente de candidatas para integrar a composição da próxima comissão. Apenas oito em 25 países o fizeram, o que está a minar os esforços da presidente Ursula von der Leyen para nomear um executivo equilibrado em termos de género. Eu acho que, infelizmente, é um desmascamento de falta de esforços quando se trata de igual oportunidades e género balance. Ursula von der Leyen, ela me perguntou uma, eu acho, completamente legítima coisa, me dois candidatos, um homem e uma mulher, então eu vou cumprir minha comissão para que seja género balance e para que as pessoas tenham os competências necessárias. E eu acho que é realmente uma pena que as membros têm que não seguir, e que ela essa oportunidade de fazer a melhor possível comissão e para que seja género balance, porque nós estamos fazendo progressos. Nós estamos viscamente mostrando que uma comissão que é género balance é capaz de fazer de fazer, você sabe, unprecedented work, as we did in this mandate under the leadership de Ursula von der Leyen. Por que é importante ter mais mulheres dentro do Berlimont? Você só respondeu essa pergunta, mas por que? Quando você está em tão direstrias como nós estamos, temos muitas crises, temos coisas que lidar com, o custo-livo crisis, a geopolitação, a segurança, a segurança, a segurança, a segurança, de forma que você deve tapar into o talento da parte da população e não focar na parte da população só, a parte da população, a parte da população. Veja a entrevista completa com Margaret Vesteyer este fim de semana no programa The Global Conversation.